Hoje é a vez do bairro Lomanto Aqui com o deputado Zé Alberto 40 140 é o seu número Aqui pretinho, aqui ó 40 140 É isso aí, esse é o candidato O deputado estadual, que é o representante da Assembleia Legislativa da Bahia E Augusto Castro Indica Zé Alberto Diário da Igreja Católica Em secretário de gestão, advogado Pós-graduado em gestor pública E está preparado para legislar Vamos juntos com Zé Alberto Deputado estadual e Paulo Magalhães Federal O povo confira Aí está bom Aí está bom Aí está bom É É É É Itamuna precisa de um deputado estadual Itamuna não tem deputado estadual Que possa representar Itabuna direto Na Assembleia Legislativa Para trazerem Vamos confirmar No dia 2 de outubro Vamos juntos Dia 2 de outubro Na cabeça De dia lá Amanhã é reunião Às 20 horas E depois tem a lavagem da rua de contínua E o prefeito Augusto Carlos O Zé Alberto Com os pés no chão Visitando os patas Alprojetando as propostas Isso é o que morreu antes Para Itabuna Para Associação São muitos os caras Que aparecem Para os filhos vão Para a fé É que eles servem a nossa Já foi Já apareceu E aí Coloquem a bomba aqui de parte Para a moça Vou Para mais Aqui de parte Para mais Vem Que consegue Vem Bora Vem Para Oh Já foi Bem-vinda na capa quente Estou preocupada com a unha Não, não, não Nesse momento nós somos aqui, o pessoal vai compartilhando, vão mostrando para Itamuco, e a nossa caminhada é uma caminhada forte, e o povo de Camila deixa em si para o céu perto, e será o mais forte da região. Nem nada, Caio. Bora, Brunão. Vamos dar caminhada, vamos juntos com o que é bom, a primeira, todo o povo aqui. Seu perto, temos que estar em cima, vamos com uma velha espera. Agora a Lorena. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nosso deputado, nosso deputado, nosso deputado, nosso deputado de Alberto, estourado. A turma colada aqui, da regulação, estourado aqui, todo mundo colado para o céu besta aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá É um velho! 40, 140! 44, 140! 44, 140! SELFERGO! 40, 140! 40, 140! Está da 5 de mamãe! Viu do Bil! Viu do Bil Mulher do Bil? Olha a mulher do Bill Olha o filho do Bill Maravilha Agora E vamos que vamos nessa caminhada Porque não para Todo mundo aí levando Passando informação Do nosso deputado estadual Vai eleito Vai colocar as urnas Vai colocar as urnas Isso aí que é importante pra nossa cidade Apoiando o deputado do prefeito Que trabalha O prefeito que ele tem um ano e oito meses Mas a gente calcular Na matemática ele tem oito meses trabalhando em Itabuna E oito meses ele transformou Itabuna em canteiro de obras Augusto Castro Um ano ele teve que cuidar da cidade É trabalho também Vem enchente, pandemia E muitas coisas que tem acontecido Que tem interrompido o projeto do prefeito Augusto Castro Mas Palma Magalhães Palma Magalhães Deputado do Federal Oito meses ele tem oito meses trabalho Como ele tem oito meses WiRY Tchau, tchau.